São 27 anos de promoção queima geral, dois dias de muitas ofertas, descontos, dois dias em que o comércio aqui da região Bragantina fica extremamente aquecido, pois as lojas participantes oferecem muitos descontos para as compras, principalmente à vista, e também muitos lojistas oferecem a amortização nas dívidas, ou seja, aquele cliente que estiver em débito pode limpar o seu nome tirando aí os juros dessas contas. A nossa equipe de reportagens conversou com a gerência de marketing da Câmara de Dirigentes Logistas aqui da cidade que nos deu mais detalhes sobre os preparativos para essa promoção que inicia no próximo dia 5 de outubro. Estamos montando uma excelente promoção para vocês, Bragantino, da região, como a Thais falou muito bem, então nós pegamos toda a região Bragantina com o nosso queima geral, Tacoateua, Bragança, Augusto Correio e Viseu. Então convido vocês a participar no dia 5 e 6 de outubro, numa quinta e sexta-feira, vai acontecer o 27º Queima Geral 2023, com excelentes promoções para todos vocês. Nós entram em contato com a loja, a loja que vai participar no queima geral, ela se compromete, ela se compromete a dar o seu desconto real. Tem loja que se comprometeu até 70% de descontos. Então é a super liquidação, é uma vez ao ano que nós fazemos essa grande promoção na região Bragantina, então vai ter desconto de até 70%. O empresário também se comprometeu na questão de amortizar as dívidas, então quem tem sua dívida em conta atrasada, procura a loja participante e você vai ter desconto para você também sair do negativado do SPC e do Serasa. Agora, como você falou, é importante o cliente, o consumidor estar atento e saber quais as lojas que estão participando, porque o que a gente percebe todos os anos, né Jorge, que existem algumas lojas que não participam do queima geral, mas acabam caracterizando com balões das cores, do queima, e isso acaba dificultando para o consumidor identificar se aquela loja está participando ou não. Todos os anos há os materiais com a logo do queima geral, então essa é a parte de identificação das empresas, é isso? É, lembrando a vocês clientes, vocês que vão procurar loja participante com o material, isso é muito bem, as lojas que se comprometeram a dar realmente o desconto do queima geral, elas estão caracterizadas. Como é que identifica essas lojas que estão participando do 27º queima geral? Elas estão com cartazes do queima geral, banderolas na frente da sua fachada, os cobradores estão usando a camisa do queima geral, uma camisa azul com detalhes brancos, escrito queima geral em laranjado, então essas lojas estão participando, e todas que estão participando, também estão dando cupom para concorrer a 4 Vale Compra no valor de mil reais, sorteio vai ser dia 13 de outubro, numa sexta-feira na hora de Bragança, então convidamos vocês a participar, venha conosco nessa grande festa, a diretoria da CDL com o patrocínio do SEBRAE, junto com a CICOB Unidas, estão promovendo a maior liquidação da região Bragantina, pode participar conosco. E para os empreendedores que assistem agora, a reportagem, ainda dá para participar? Tem uma loja, quero cadastrar ela para participar, como é que faz? Bom, nós estamos aceitando as adesões das empresas até o dia 2 de outubro, numa segunda-feira, então você empresário que quer participar, quer fazer sua liquidação, nós convidamos sócios e também não sócios da CDL a participar, então todos estão disponíveis, como CNPJ, MEI, ME, EPP, pode participar do queima geral, se comprometendo a dar essas promoções com liquidações, esses descontos maravilhosos, porque o nosso Bragantina em região merece o melhor no queima geral 2023. E além de todos esses benefícios, os clientes que comprarem nas lojas participantes ainda vão concorrer a quatro vales compras no valor de R$ 1 mil cada, para gastar como quiser em qualquer loja participante, claro, da promoção aqui no comércio de Bragança. E o sorteio da promoção acontece no próximo dia 13 de outubro aqui na Orla da Cidade de Bragança, a partir das 5 da tarde. Então, a promoção está prestes a acontecer, então a galera já pode ficar aí na expectativa para procurar as lojas participantes e aproveitar os descontos. Eu volto aos estúdios.